Grêmio! 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 Vamos Grêmio! Amor dos meus amores É força, é raça, vibra, paixão É garra na busca da libertadores Nosso sangue é azul de campeão Aqui, região de tricolores Viemos de todo lugar Vibrar, pintado com tuas cores Libertadores, vamos Grêmio! Vamos lá! Aqui, a loucura veste azul Nosso grito ecoa no ar Ensurdece, empurra o tricolor Libertadores, vamos Grêmio! Vamos lá! Libertadores, Libertadores Vamos Grêmio, Grêmio! Vamos, vamos lá! Libertadores, Libertadores Vamos Grêmio, Grêmio! Vamos, vamos lá! Grêmio! 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 Amor dos meus amores É força, é raça, vibra, paixão É garra na busca da libertadores Nosso sangue é azul de campeão Aqui, região de tricolores Viemos de todo lugar Vibrar, pintado com tuas cores Libertadores, vamos Grêmio! Vamos lá! Aqui, a loucura veste azul Nosso grito ecoa no ar Esse um péssimo, empurra o tricolor Libertadores, vamos Grêmio! Vamos lá! Libertadores, Libertadores Vamos Grêmio, Grêmio! Vamos, vamos lá! Libertadores, Libertadores Vamos Grêmio, Grêmio! Vamos, vamos lá! Grêmio! Grêmio!